E agora a gente fala com o Virgem. A carta de Virgem falando sobre estar com calma, estar em equilíbrio. É a semana do relaxamento para o signo de Virgem. Relaxar, curtir e aproveitar também. Não é uma semana muito rápida não, é uma semana lenta para o signo de Virgem. Isso pode trazer um pouquinho de tensão. Então a dica é você, ao mesmo tempo que tomar a atitude, relaxar. Equilibre as duas coisas e vai dar certo. Boa semana. Tá certo, boa semana para você, Virginia. Legenda Adriana Zanotto